Olá seguidores do World Silver Brasil, hoje vamos falar sobre a 2018 cisne australiano de uma onça. A frente apresenta a figura de sua majestade, a rainha Elizabeth II, produzida por Ian Rank Broadley. Inscrito podemos ver Elizabeth II, Austrália e a denominação em um ano de fabricação da moeda, neste caso 2018. O verso mostra o icônico cisne e seu filhote nadando graciosamente na superfície da água. O design inclui o peso e pureza da moeda e a letra P da Perf Meat. Esta linda moeda tem a denominação de um dólar australiano, diâmetro de 40,6 mm, espessura de 4 mm, peso de 31,103 gramas com a borda serrilhada. Requintado, este cisne de prata se baseia no sucesso do cisne de prata lançado pela primeira vez em 2017. Ele continua com a cunhagem limitada de 25 mil moedas. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do Brasil, visite agora mesmo o nosso site www.worldsilver.com.br Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.